Baby, é que eu passei pra cá, meu celular na parede Baby, é que eu passei pra cá, meu celular na parede Após o sinal, esse é o recado Após o sinal, esse é o recado É que eu escuto quando eu tenho isso pra cá Após o sinal, esse é o recado Após o sinal, vem, esse é o recado É que eu escuto quando eu tenho isso pra cá Vem, vem, vem Ei, 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 ei E agora eu vou pra cá, meu celular na parede E agora eu vou nas cumprindo de papai com Deus E agora eu vou sofrendo E agora eu vou pra cá, meu celular na parede Vem, vem, vem É que eu passei pra cá, meu celular na parede Após o sinal, esse é o recado Após o sinal, esse é o recado É que eu escuto Após o sinal, esse é o recado Após o sinal, esse é o recado Após o sinal, esse é o recado